Se você tivesse um empresário, será que você estaria em algum clube? Se você tivesse um empresário de futebol, será que seria mais fácil para você conseguir uma vaga e disputar um bom campeonato? Eu vou te dar algumas dicas hoje de como você pode arrumar um empresário de futebol. Fica no canal Categorias de Base que eu já volto. Hoje nós vamos conversar rapidinho aqui sobre empresário, como conseguir um empresário de futebol. É isso aí. Tem muita gente que faz essa pergunta e eu vejo nos grupos de WhatsApp que eu tenho e nas redes sociais, essa pergunta sempre sobre empresário de futebol. E uma das coisas que eles falam é, eu preciso de um empresário, algum empresário quer investir em mim? E não é bem assim que funciona. Vou falar com você já sobre isso. Quero te pedir para você se inscrever no meu canal, se inscreve aí, dá a curtida. Nós estamos quase chegando na nossa meta de mil inscritos e chegando em mil inscritos já é uma grande conquista aqui para o nosso canal, que tem pouco tempo e está indo muito bem. Outro recado que eu quero deixar para vocês é sobre as peneiras. Toda semana eu estou divulgando peneira aqui no canal, você que está procurando uma oportunidade. Então fica ligado no canal, assina, se inscreve ali, assina a notificação também, o sininho que daí as peneiras vão chegar em primeira mão para você. Beleza? Ó, dá uma força aí compartilhando que o canal está indo para bastante lugar, tem ajudado bastante gente, eu acredito que cada vez ele pode estar melhorando. Detalhe, gente, todos os dias eu solto vídeo por volta de sete e meia, oito horas da manhã, tá? Então você que acompanha o meu canal já fica esperto. Todos os dias por volta de sete e meia, oito horas eu solto os vídeos ou as peneiras ou os vídeos respondendo as perguntas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu estou respondendo a pergunta de uma pessoa que acompanha, né? Não lembro o nome dela agora, porque quando a pessoa perguntou, eu só marquei ali, não marquei o nome. Só marquei a pergunta. Mas vamos lá. Como arrumar um empresário de futebol, né? Tem muita gente que acha que se ele arrumar um empresário, a vida dele já vai mudar, ele vai estar jogando num clube, já vai estar voando e etc e tal. Por óbvio que você ter um empresário, ele vai te ajudar a te levar em lugares que você não chegaria sem um empresário. Mas como conseguir um empresário? Eu vejo muitas vezes os pais agindo de forma errada nos grupos e nas redes sociais, eles colocam assim, olha, meu filho, ele é o Chiquinho Sub-11 e ele é mais conhecido como Chiquinho CR7. Aí ele pega e procura lá e bota uma foto do filho dele e fala, ó, meu filho, eu estou procurando empresário para o meu filho, meu filho é o Chiquinho CR7. Ou o cara fala, ó, meu filho é o Tunico Neymar, né? E aí, porque ele joga igual o Neymar, ele parece Neymar. Ninguém joga igual o Neymar, irmão. Ninguém joga igual o Messi, ninguém joga igual o Cristiano Ronaldo. Tem ninguém que joga igual a ninguém. Só um detalhe. Esse dia atrás eu estava vendo um vídeo e um dos jogadores que eu mais admiro e que eu mais gosto, que é o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. Também adoro muito o Fenômeno, mas eu tenho um pouquinho mais de simpatia pelo Bruxo, pelo estilo místico dele de jogar. Eu estava vendo esses dias atrás o Djalminha, um jogador também antigo que voou nos anos 80, 90 e tinha alguma coisa meio parecida, assim, de virar o rosto. Eu identifiquei esse nome de Djalminha, talvez. Eu acho que é dali que o Bruxo pegou aquela mania de virar o rosto, que só ele pode fazer aquilo ali também, irmão. Ninguém, qualquer jogador que eu vejo tentando virar o rosto para dar o passe igual o Bruxo, eu acho que está fazendo um papel de ridículo. Aquilo ali é dele e acabou. Então, às vezes o cara chega, ah, porque meu filho parece o Messi jogando, ele bate falta igual o Messi. Gente, não tem isso daí. Se você for procurar um empresário usando já esse título, procura um empresário para o meu filho e ele... Eu estou falando daquilo que acontece no Facebook direto. Você sempre vê isso no Facebook. Ele bota uma foto do moleque e coloca, ah, o meu filho é o próximo Neymar, é o próximo Messi. Gente, não existe isso daí. Se você fizer isso daí, você já está queimando o teu filho. Você que é jogador, já está queimando o teu filme também com isso daí. Então, como é que você faz para arrumar? Primeira coisa, não faça essas bobeiras aí. Se você chega para o empresário dizendo que seu filho joga muito, que ele parece com A, B, o seu, o cara já não vai querer, já não vai gostar. O empresário não gosta disso daí. Qual que é a forma de arrumar? Não é indo nas redes sociais perguntando quem quer ser o empresário do teu filho ou quem quer ser teu empresário. Você só vai arrumar problema. Vai ser uma curva de rio isso daí. O que é curva de rio? Já viu a curva de um rio, onde o rio faz a curva? Só para a sujeira, só para a tranqueira. Só vai encostar esses caras picareta que pede dinheiro ou vai te levar para clube furado, vai ter que pagar para jogar, etc, etc, etc. Só coisa que não presta. O empresário bom, você vai conseguir ele jogando muito. Você tem que estar jogando muito. Você pode dar sorte do empresário estar em alguma final de campeonato. Alerta, às vezes os empresários vão em final de campeonatos bons, campeonatos de escolinha. Às vezes eles vão e apontam alguns jogadores. Mas a forma mais óbvia, mais simples e mais... Que palavra eu posso usar? Mais comum de se ter um encontro jogador-empresário é quando o jogador está jogando um bom campeonato. No caso aqui em São Paulo, se ele estiver jogando um campeonato paulista, o empresário vai procurar jogador em campeonato paulista, o empresário vai procurar jogador em paulista cup, o empresário vai procurar jogador em Copa Ouro, o empresário vai procurar jogador em Copa do Brasil Sub-17, entre outros campeonatos federados. Geralmente, o empresário vai procurar atleta em campeonato federado. Então, para arrumar um empresário bom, você tem que conseguir entrar em um clube. Até uma certa idade, os empresários não ficam muito assediando a garotada. Mas depois dos Sub-15, ele ir para frente, a garotada já é bem assediada. Portanto, você tem que correr para entrar em um clube entre 11 e 13 anos, para jogar bons campeonatos. Ou entrar antes pelo futsal, ali no 7, no 9, para poder dar continuidade no clube, e estando em um bom campeonato, o empresário vai ver você. Então, resumindo, para se ter um bom empresário, é uma dica que eu vou dar, tá? Existem outras também, eu vou dar em outros vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Uma dessas dicas é você estar jogando um bom campeonato, é conseguir estar em um bom campeonato. Não tenta começar pelo fim, eu preciso de empresário para entrar em um clube. Não, você tem que correr para entrar em um clube antes, das peneiras, avaliações, e lá dentro o empresário vai te ver. Aí você vai arrumar um empresário bom, que vai te negociar, que vai te levar para um clube maior, que vai te dar ajuda de curto, que vai te dar material esportivo. Beleza? Essa é a dica de hoje, e se inscreve no canal, faz tua pergunta, brigadão, até o próximo vídeo.